Música Lembro-me bem aquela noite, aquela rua Aquele olhar, aquele encontro, aquele meio Lembro-me bem no céu azul brilhava a lua Quando nos encontramos a primeira vez Daquele encontro nasceu a simpatia Da simpatia nasceu um grande amor De um grande amor nasceu a alegria Mas da alegria também nasceu a dor A dor do desprezo e da maldade A grande dor da sua ingratidão A dor cruel da sua falsidade Depois a dor de uma separação Daquele encontro nasceu a simpatia Da simpatia nasceu um grande amor De um grande amor nasceu a alegria Mas da alegria também nasceu a dor A dor do desprezo e da maldade A grande dor da sua ingratidão A dor cruel da sua falsidade Depois a dor de uma separação A dor do desprezo e da maldade 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 Obrigado.